Música Sonhando com a primeira habilitação? Nesse carnaval não fique sem o motorista da rodada! Vá agora mesmo no CFC Enzio Cosque e faça a sua primeira habilitação com pagamento facilitado! A melhor equipe de instrutores da região garantindo que você seja o destaque! CFC Enzio Cosque, há 19 carnavais formando condutores! Música Iniciando as matérias de cobertura do Carnaval 2016, a Lagoa TV abre a série de reportagens e entrevistas com o presidente da escola de samba Império da Zona Sul, Gerossildo Duarte. Até o carnaval você verá todos os dias aqui na Lagoa TV, tudo o que acontece nos bastidores do Carnaval de Rua de Tapes, com apoio da Conexul e com patrocínio do CFC Zilcosque. Ele é vestido principalmente na parte de fantasias. Por quê? Porque a gente programa bem antes já, já deixa mais ou menos o que vai se fazer, deixa tudo programado para quando vir o dinheiro a gente já sair comprando o material, que às vezes se torna às vezes um pouco caro, porque a gente chega às vezes muito tarde nas lojas, né? Porque quando começa a febre, quando começa o carnaval mesmo, as lojas, elas levantam todo o preço. E uma coisa que a gente notou nesse ano, teve muitas lojas que não investiram em material. As lojas simplesmente vendendo, estão vendendo o que elas têm de estoque, porque foi o ano passado, elas compraram muita coisa e teve coisa que tiveram até que colocar fora, que não foi usado. Então assim, então loja trabalhando com pouco estoque, então sobe o material. Para nós vai ser difícil, mas estamos aí, temos que correr, temos que abraçar e vamos botar a escola na avenida. Não, porque a gente esbarra na situação de não ter a sede, né? Tendo em vista que temos alguns locais que às vezes as pessoas emprestam para nós, mas não é como se tivesse a tua sede. E a nossa ideia, sim, nós estamos com a parceria lá, do pessoal da lancheria, o qual a gente ensaia hoje, eles já estão com a parceria, já botou à disposição nossa. E como que eu estou pegando agora, com a nova diretoria, a proposta é, sim, nós dar esse andamento aí e não deixar parar, não movimentar só em época de carnaval. Fazer, sim, alguns eventos que venham de encontro com a escola e com o carnaval. Não, é muito difícil. É muito difícil, a verba, ela é importante, tanto é que nós estamos com tudo parado, só aguardando o dinheiro da prefeitura para acelerar os trabalhos. Dificulta, sim, porque é praticamente o dinheiro que vem, é o dinheiro que a gente usa e é o dinheiro que se coloca na escola. A gente tem mais um suporte, algumas pessoas que nos ajudam, mas o miolo principal mesmo é esse dinheiro. O que é o dinheiro que vem, 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 é o dinheiro